Fala seus cozidos, bem-vindo para mais uma Big Friday e hoje tem cozido em dose tripla para vocês, vamos com nós! Seus cozidos, como eu disse, hoje é cozidagem em dose tripla, estamos aqui com o Vinicius Stolben, o cara que ganhou de mim na prova do TCB, de Snatch, então eu estou engasgado com ele, e Pedrinho Martins. Bora galera! Que também tentou ganhar de mim, eu lembro, não esqueci, eu guardo rancor sim. E hoje o treino vai ser Fuego, eles que se virem. Ó, o treininho já está montado, o prof chegou furioso, quando eu disse que esse aqui que ganhou de mim lá, ele já é, tá bom. Então mandou, primeiro exercíciozinho, Muscle Snatch em suspensão, 80 quilinhos, 2 de 3, 90 quilinhos, 3 de 2. Esse aí para aquecer, Fuego. Não, é isso. Depois arranca em suspensão, primeira carga 110 quilos, 2 de 2. 120, 2 de 2, 130, 3, 2 de 1. É nóis. E se sair bem, aumenta. Depois, Power Clean Push Press, 2 de 2 por 120, 2 de 1 por 130, aí apertou eles, acho. 2 de 1 por 140. E para finalizar, puxadinha de Clean, puxadinha de Clean até 190 quilos também. Tranquilinho, 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 preparado? Tô, bora. Preparado. Qual exercício que mais te assusta aqui no treino, Vini? Esse Power é o Muscle. O Muscle? 90 quilos? Eu costumo fazer. Ah, porque realmente está leve. E você, Pedrinho, qual que te assusta aqui? É, Push Press, 140, acho que... Esse também me assusta. É isso. Fuego. Seus cozidos, seguinte, falei que ensinava vocês a colocar esparadrapo para proteger o punho e eu esqueci duas vezes e agora eu vou ensinar vocês como é que faz isso, se liga. É bom ter um rolão. Ter um rolão de esparadrapo igual esse aqui, porque vai bastante esparadrapo, viu? Para quem quiser, Mercado Livre, coloca lá esparadrapo industrial, o que acha? Você vai arrancar dois pedaços grandes, desse tamanho aqui que eu não sei quanto mede. Você vai colocar aqui, ó. Coloca aqui no punho. Passa aqui no meio do dedão. Fecha a mão, passa aqui e vai girar. E aqui você faz na munheca. Show? Duas vezes assim. Show? Agora você vai pegar um maior, de mais grosso, mas pode ser menor de comprimento. E dá ali. Fuego. Sempre com o punho fechado. Beleza? Passa esse por cima. Aperta aqui em cima e, ó. Fuego. É isso. Pedrinho deu ativação aí. Todo mundo deu ativaçãozinha só com a barra. Agora, seguinte, é siga o mestre. Tudo que eu fizer, eles vão ter que fazer também. As cargas que eu colocar, eles vão ter que fazer as cargas que eu colocar. Não tem meio termo. Beleza? Agora eu vou deixar vocês com um pouquinho com a imagem dos snatch aí que nós vamos fazer. Vamos fazer muscle e já em suspensão direto. Fechou? Preparado? Bora. Fuego, ó. Dia leico hoje. Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pode ser a risa hoje do Busson, hein? Caralho. Não. Descanso. Fizada, erro comum e muito pra trás. Não é supino. Supino se faz deitar. Que é pra riba. Fácil. Fácil, é. Agora vamos ver se o Pedrinho vai arriar. Vai arriar, Pedrinho? É isso, é isso. Agressivo. Não dá pra ser puff, não. Música Não tem puff aqui, não. Música É pra intimidar. Música Música Estou metendo muito o Guadrinho. Violação da magnitude de coisas. Tá bom? Quer saber mais? Curso. 21 e 22. Isso. Música Por que falha? Tem que ter corrolho aqui. Música Música Bicho, tá com muita força, velho. Ele não tá saindo transferir da perna pro quadril, pro empurre. Tava isso. Música 130 agora, agressividade. Não é puff não, hein, Felipe. Vai agressivo, caralho. Fecha a cara nessa porra, meu. Música 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 Faltou ódio nessa barra. Achei muito puff, não achou não, Vini? Meio puff. Não, mas que animação de merda. Meio puff, meio puff. Achei meio puff isso aí, hein, Pedrinho. Passou da cabeça, tá feito, mano. É, o dia. Mas foi bom, foi bom. Aprendi pra caralho. Música Tem que ter agressividade, não tem puff aqui, não. Tem puff, não. Eu, hein. Aí, acabamos de presenciar um PR. Posso postar, Nis? 120zinho. 120zinho, bonito. Empatou com o Vini. Galera, acabamos aqui os clean e push press. Fui até 140. E agora vamos fazer... Era a puxada de clean. Eu mudei pra fazer puxada em déficit de snatch. Que é essa puxada do Palcom. E no final eles vão falar pra vocês o que eles acharam dessa puxadinha. Isso é ruim. Cionou. Foi eu. Música Perdeu a barra um pouquinho pra frente. Já não consigo levantar. Música Isso foi bem. Isso foi bem. Deu bom, não? A ideia era eles fazerem o mesmo treino que eu. Por isso eu tô forçando as cargas deles. Mas como o pai ou parou aí, vamos pra 200 sozinho. Música 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 Isso aí, ó. Primeira vez deles fazendo puxada em déficit. Vinição foi pra cima. Eu fiquei até meio assim, ó. Caralho. É isso. Foi bravo. Vamos finalizar aqui. Arrumar as coisas. E um bate-papo com a galera que mandaram pergunta lá no Instagram. Olha, é nóis. Aê, se liga. Estava arrumando as paradas aqui. O prof pegou a barra e quis mandar logo um jerkezão, mano. Se liga no bagulho. Quanto há ali? Foi 100 mil. 170 no mar. Estava 100 mil. E aquecimento foi o quê? 170. Sim ou não? Seus cozidos, seguinte. Mudamos o cenário aqui. Viemos pra casa que eles estão hospedados. Em Alphaville, né? Então eles têm uns amigos aí muito bem de vida. E seguinte, porque lá tava tendo aula, sonsão rolando. Então a gente preferiu vir aqui. Vamos lá. Treinaram. Fizeram treininho de peso. Tentaram me acompanhar. Eu realmente perdi a noção. Vou ser honesto que eu tô fazendo sempre esses pesos e achei que era mais comum. E hoje eu vi que vocês estão em outra sessão, também em outra fase de treino. Apertou. Demais, né? Apertou no meio do treino, né? No final não deu mesmo. Apertou no começo e no final parecia que tava no começo. Parecia. No final parecia o começo. Ó, você vai ser... Ó, vou te falar as observações do treino. Bichinho é técnico, o movimento bonito, mas falta mais força no geral. Achei, viu, mano? Sim. Você é forte pra caralho, mas um snatch muito esquisito, cara. O muscle snatch... O muscle snatch mais esquisito ainda. Mas é forte, bicho. É muito forte. O muscle foi... Tipo, é um movimento que eu nunca... Fiz duas vezes só. E é... Foi legal. E o que vocês acharam da puxada em déficit de snatch? Que eu até comentei lá que vocês nunca fizeram, né? Vocês fizeram, fizeram uma vez. Foi braba, né? Eu fiz já, só que com peso menor, né? Foi... Nossa, doída. Doída. Você parou em quanto? Eu parei... Eu tentei o 70, mas não consegui, não. E você tentou o 200. Você nem tirou do chão. Podia cair essa prova no TCB pra ver se eu vou... Descido da puta, né? O treininho foi bom. Foi bom demais. Massacrou esses aqui, bicho. Se liga, se liga, testinha. Cabei o treino lá. O bicho não conseguiu levantar 200 e caga o 170. Esse aqui no carro. Ô, eu tenho que fazer uns agachamentos. Será que eu faço? Aí o Pedro... Ô, Vini, cala a boca, mano. Você treinou pra caralho, mano. Eu falei, ô, Vini, você tá de sacanagem, né? Ele, mano, são quatro agachamentos que eu tenho que fazer. Eu falei, porra, Vini, vai se fuder, vai. Os caras bitolados pra treinar. Bom, seguinte. Me mandaram perguntar no Instagram. Sobre ele, sobre tudo. Não li as perguntas ainda. Então, vamos lá. Perguntinha boa. Eu amo meus fãs. Como é ser amigo do Tato? A estrela do CrossFit. Essa pergunta existe. Olha aqui, ó. Mano, ser amigo do Tato é meio assim... Ser amigo de trouxa é foda. Mas o Tato tá um nível acima. Não, fala porque trouxa atrai trouxa. Se eu sou trouxa, vocês são trouxa juntos. Cara, gente boa. Puxou bastante o treino hoje. Nunca treinei desse jeito, não, viu? Com alguém do lado. Cada movimento faz uma técnica diferente. A gente aprende a usar mais. Então, foi bem legal. E não teria rolado isso se eu não fosse amigo dele, né? Então... Exatamente. Eu achei demais o treino. Eu achei demais. Eu achei que eu tava boando aqui. Deu um queimando no abdômen, mano. É top ser seu amigo, porque... Eu gostei demais do treino. É sério, Tato. Eu gostei demais do treino. É um treino diferente pra mim. E você tá arregaçando, né? Nos pesos. É coisa que eu não fiz no TCB. Tá bem. Eu achei bacana demais. Mas no TCB era... O TCB era cardio, né? Era um complexo. Não, vou falar. Vou falar. Eles foram na última bateria. Pedrinho não ganhou de mim naquela prova. Mas foi tão mau caráter quanto esse. Eles viram meu peso e foram pro mínimo pra bater. Você tentou 123, não foi? Dois. 122. Eu tinha feito 121. Olha como os caras são. Você tentou 126, porque você ouviu alguém da bateria que ia fazer 125? 124. 124. 124. Você ouviu alguém da bateria que ia fazer 123? Não, o meu povo te falou. Eu acho que ele deve ter visto o seu... Não, ele deve ter visto... Ele falou lá na hora da prova ou ele já programado antes? Não, já tinha programado. Ah, não. Porque na hora da prova uma galera colocou 123. Aí eu achei que se tivesse ouvido... Já tinha programado. Aí foi mau caráter de igual, né? É isso. Eu também fui. Que antes de mim um cara tinha feito 120. Eu fiz 121. Ó, deixa eu só dar atenção nessa pergunta aqui. Yuri perguntou. Fala sobre o impacto da barra no corpo. Ajuda aí. Nunca responde essa. Eu já respondi no último vídeo. Não existe esse negócio de barrada no corpo e corpo na barra. Não existe isso. Você aprendeu de outro jeito. Big Frades, o LPO, o Cube Coach, perguntou. Por enquanto vai ser. Tenho bastante gente pra convidar. Hoje foram esses dois monstros aqui. Por enquanto vai ser sim. Quando acabar os monstros do CrossFit, a gente abre esse leque aí. Por enquanto é só LPO. Vamos lá. Falta muito pro Snatch do Pedro. Seu bonito igual o seu. Puta, meu seguidor precisa fazer uma aula de português. Tem que dar de presente. Porra. De vírgula. É. Pedro, você se sente preparado pro Games? Acha que em 2021 você entra? Torço por você, Fueg. Mas ela torce só por ele. Mas pode responder também. Bom, vamos lá. Meu sonho e a minha preparação agora é tudo pro Games. Independente de quando eu vou classificar. Mas se Deus quiser eu vou classificar ano que vem. E a gente começou a preparação agora. Não é questão de se achar preparado ou não. É questão de fase. Eu não classifiquei pro TCB. Todo mundo sabe. De início foi triste pra mim. Mas já virei a chave e bola pra frente. Então a minha preparação é essa agora. Vou me... Mesmo que eu não me sinta preparado agora. Porque tá no início. Eu vou preparar pra isso. E a gente vai conseguir. Monstro, e você, Vini? Você se sente preparado pro Games? Eu quero me preparar. Hoje eu tô focado no TCB. Mas eu ano que vem eu vou tentar... Que você classificou, né? Ano que vem eu vou tentar um... Vou tentar... Não vou pôr esse pato sancionado e vou buscar essa vaga. Aí sim. É, eu acho que vocês que são mais profissionais assim... Não tem como. Esse é o foco, né? Sim, claro. Mesmo... Ai, acho que tá longe. Mas se você não treinar pra ir, vai ficar longe sempre, cara. É, nunca vai atingir. É. O Pedrão vai mandar 140 de snatch? Porra, eu achei que ia, viu, cara? Tava fazendo bem, 120 e tal. Mas técnica muito boa. Faltou força mesmo. Como é ter o PR de snatch menor que o do Tato? É, meus seguidores são demais. Você gostou dessa pergunta, né? Gostei, vamos responder. Ou, snatch menor que o Tato? Ah. É até aceitável, né? Não é só fazer isso, mano. É, como se fosse uma regra. Ele faz isso e... Vai ficar bom nisso. Não existe isso de melhor ou pior. A carga dele é mais alta, ele treina mais isso. Mas um snatch e dois burpees over the bar, a gente ganha. Talvez não. Se for com 130, parece que o vídeo mostrou que não, hein? Foi só um dia. Como você se sente assim? No TCB, acho que você já tinha um snatch menor que o meu? Você já tinha 134 lá no TCB? Já. Eu tinha 135, então era igual. Então, filha da puta. Eu tô meio engasgado com essa história ainda. Tô brincando. Mas hoje em dia você tem menor, mas vocês não ligam muito pra isso, né? Não, porque... O que eu até comentei com você, né? Eu acho que a gente tem que ter... Ali no CrossFit, 120 tem que estar saindo toda hora, né? E é de watch, né? Tipo, no game você tem 130 agora. Durante watch e... E é isso. E como sempre, esclarecedor. Qual o PR de Clean Jerk e de Snatch de vocês? Eu acabei de falar o seu, 134. Snatch, 132. Meu Clean Jerk é 160. 155. O meu serve? O meu também? O seu todo mundo sabe. Olha, ele falou isso aqui. LPO é igual técnica, força e mobilidade. Mobilidade vocês fazem quantas vezes na semana? Cara, eu faço antes de treinar lá todo dia. Eu faço todo dia também. Eu não faço. Ele nem esquece, né? Você é atleta, tem que dar exemplo. Fala que faz. Fala, faz todo dia. Eu faço todo dia. Porra, Vini. Pegou política. A gente é exemplo, mano. Pô, você vem enriquecendo hoje. Ué, hoje foi foda. Marcamos quatro horas do treino. Cheguei, quero falar merda. Quatro horas do treino. Eles chegaram às três e às três e meia ele estava pronto. Tipo assim, o treino nem estava pronto. O cubaninho tinha chegado e ele lá, de sapatilha, joelheira, olhando pra gente assim, ó. Que hora que nós vamos. Olha, o Vini. Tem que esperar a prova chegar aí, não. O que eles faziam antes do crossfit? Já cursaram ou irão cursar alguma faculdade? Eu era do Karatê, fui atleta durante muitos anos. Quando eu larguei o Karatê, eu estava me conhecendo no crossfit e depois me tornei atleta. Eu fiz faculdade e me formei em medicina. Brabo, hein? Você é brabo. Mas hoje não é exército mais. Então, hoje eu sou só atleta. Então, eu andava de skate antigamente e aí eu mudei pro crossfit. E nesse meio tempo do skate pro crossfit eu abri minha empresa e hoje eu toco minha empresa e faço crossfit. Empresário, atleta, com esse olhão verde. Aí sim. Aí sim, mano. Se não fosse a lesão do Pedro, ele levava aquele TCB online? Os planos eram esses. Mas se meu pai fosse mulher? É. Se não joga. É difícil jogar com o Silvio, gente. Eu no começo usava muito o Silvio. Ai, se essa prova tivesse, vai, 100 burbs. Se tivesse o Snatch com 120 eu ganhava. Mas o Silvio nunca aconteceu, cara. Então, vive com o que você tem e acabou. Aconteceu a lesão, vira a página, segue o jogo ano que vem e destrói tudo. Acabou. Eu não sou muito de lamentar, então eu tenho as minhas crises ali de às vezes ficar triste com alguma coisa. Mas isso ali eu já rezo, já tento mentalizar o que eu quero pra frente. Virar a página, não ligo pros directs negativos. Você recebe isso? Muitos, muitos, né? Eu recebo, porque eu sei que eu sou odiado por uma galera. Do mesmo jeito que uma galera me ama, uma galera me odeia. É assim, eu já ouvi assim, ó. Seja você mesmo, porque vão te odiar por ser quem você é, mas do mesmo jeito vão te amar por ser quem você é. Mas você é um cara que tá sempre tão político, assim. Vocês nunca, vocês se expõem menos do que eu pra falar umas merda. Então eu pensei que vocês não tivessem esses feedback negativos. Você então nem aqui está querendo falar, quer pra falar. Não, cara. Eu acho que o lance é que muitas vezes eu me posiciono, mas sem criar polêmica. Mas isso não quer dizer que o fato de não ter ninguém que me odeie, acho eu, dentro do Instagram, eles não possam me mandar uma mensagem negativa. Por exemplo, depois de não classificar no TCB agora, Foral. Foi uma... Não chora. Lágrima séria. Mano, eu vou zoar, né? Eu sei que você já superou isso. Não, mano. É pra zoar. Bom, é lógico. Mas muitas vezes a pessoa queria até ajudar, mas a mensagem, em vez de ajudar, era só negativa. Ah, esperava mais, ou se não, esperava mais o Pedro Martins. Ou o que aconteceu? Pô, todo mundo sabe o que aconteceu. É só olhar. O leaderboard. É, então, pra descer, é que são 10 vagas, eu tava em 11º, então... Justaço. Pedro e Vini, estão afim de ir pro games em time? Pensaram em time já alguma vez? Eu tava com a gente já competindo em time aqui? A gente competiu no USC, né? É, o Vini já assistiu em 100 em 2000. Com quem que foi o time massa, não foi? O Shofun, a Lari e a Antonelli. Massado esse time, hein? Massado. Que posição vocês caram? A gente ficou em quarto. É, caralho, mano. E era o Podia não, era só o campeão. Era só o campeão. Eu sempre queria competir individual, né? Mas, de uns tempos pra cá, eu acho que competir em time pode ser uma experiência diferente. Eu competi com o Vini no Brasil, ano passado. Porque você chorou pra caramba. Ah, regra! Eu esqueci disso. Brazilian Games for Vision. Tava lá nas regras. Pode se inscrever até quarta-feira. Vou chutar aqui um prazo que eu não lembro exatamente. Quarta-feira o time tava lá de um jeito. Sexta-feira mudaram o time. Eu falei, não pode. E eu ainda falei pra eles, falei, ô, vocês mudaram. E sempre o time que sai da regrinha, dá um pulinho fora, é o que ganha. Eu falei isso no grupo umas 10 vezes, eu falei. Falei, vocês vão ganhar. Não deu outro, os bichos foram lá e ganharam. Por isso que eu tava com aquela cara de cu no pódio do Brasil. Só pra irritar o time. Agora eu passei o papel. É, mas... Competir em time é uma experiência que você acha que você vai ter. Vai ser válido e... Eu tava conversando com o Vini sobre ano que vem a gente tentar. Algum sancionado, alguma coisa. Tem que achar as meninas, né? Mas a gente conversou com a Gabi também. É uma menina, esquece. Gabi é no Black Sheep. Então, mas a gente vai conversar com os donos da Black Sheep ainda. Veste a camisão do Black Sheep que a gente lidera. E vamos. Bora, então. Próximas perguntas. Como é ter um snatch mais bonito que o do Tato? Porque o seu não é mais bonito que o meu, não. Eu sou o meu. O melhor, o primeiro snatch seu. Que ele tava em pé, assim. Eu tava sentado, ele tava em pé e ele foi assim. Dá uma técnica esquisita. Não sei como ele ganhou de mim, mano. Você manda tipo um... Esquisito. Foi zoado, mano. Cara, o bicho é forte, mano. O Pedro tem snatch bonito mesmo. Como é ter um snatch mais bonito. Não, não é que é mais bonito. São snatchs diferentes. Tem um certo e um errado? Tem. O meu é certo e o dele é errado. Acabou. Não, o dele é forte e técnico. O meu é só técnico. O dele é o... O bicho é embaçado. Pedro, dá umas dicas aí pro Tato. Tem uns 5 meses que ele não levanta mais que 140. Não vamos responder. Quer dizer, tem alguma dica pra me dar? Continua no 140. Quisera eu ter 5 meses de 140, hein? É isso aí, galera. Qual a dica para a barra não bater no pinto na hora do snatch? Deixa eu perguntar pra Natália. Natália, a barra bate no seu pinto, né? Não bate. Então arranca o pinto fora. Pergunta idiota. Exclui. Exclui já. Arranca o piru fora que você não vai fazer. Bora. Tá acabando. Tá acabando. Nossa, Vino, uma pergunta boa pra você aqui, hein? Como é treinar no calor de Mato Grosso? É horrível. É muito quente. Semana passada tá mais quente ainda do que o normal. Tava fazendo... Fez 46 graus lá. Mas me fala uma coisa. Quando faz 41 e 46, vocês sentem diferença? É, a diferença é pra... Porque ele já é enfermo igual, mano. Mas a gente já tá acostumado com 41, né? E aí, 46 foi... Foi... Penso. E aí, pra melhorar, porque teve as queimadas, né? Aí fica boa. Pra melhorar, aí ficou um tempinho mais úmido, né? Top. Essa melhabilina boa. Nariz ficou de boa, né? O que vocês acharam das provas do TCB Foral? Vocês acharam? Eu gostei. Eu achei que foram provas de campeonato. De TCB Foral pra todo mundo. É, ele não gostou. Ele não gostou. Não, gostei sim, pô. Eu não gostei. Achei umas merda. Mas, por incrível que pareça, conseguiu selecionar 10 homens fortes. Lá eu fiquei com medo de selecionar o pessoal mais fraquinho, que faz essas coisas muito rápido. Mas eu olhei o top 10 e realmente separou um pessoal forte e tal. Então, acho que vai ser legal o presencial também. Foi os 10 melhores, sim. Foi legal, sim. Não, não foi. Faltou você. Não, os 10 melhores naquele momento ali. Perguntaram aqui, o que aconteceu na prova de máxima de complexo do TCB 2019? Já expliquei aqui, foram maus caráteres e deu sorte. Treino há quanto tempo? Quanto tempo de treino? De crossfit 5 anos. 5 anos também. Começaram então em 2015. Isso. Eu conheci o crossfit em dezembro de 2015. Ô, tem uma perguntinha agora, essa é minha. Eu já fui ídolo de vocês? Tipo, você ia olhar e falar, pô, tá até um mó monstro, né? Vocês já falaram isso alguma vez na vida? Eu já vi seu resultado no Leaderboard e eu tentei buscar lá. E ele não conseguiu? Não consegui. Ô, ué! Mano, teve o... Quando eu fui, eu moro em Viçosa, tem 4 anos, né? Então, quando eu comecei a morar em Viçosa, a gente pegou uma van e fomos para um campeonato em Minas, que o seu e o Léo estavam. Você, Léo, Yuri, Pedrinho, lá em Scarpas. Peguei segundo ainda, mano. É, você estava no monstro naquela época. E eu lembro de... Não, os caras estavam muito ruins lá. Não, você estava montra. Eu estava cozido, eu estava cozido, cara. E eu lembro de admirar vocês tudo, Léo, olha ele. Olha que loucura. Hoje, os caras passam o carro em mim, tipo assim, eles nem mais olham para mim, cara. Bizarro, né? Inclusive, porra, minha mulher tirou foto com assim, olha só aqui. Que isso, Léo! Que porra! Ô, não fala, Léo, não acredita. Muitas das pessoas que estão hoje brilhando no CrossFit Top 10 já me olharam como um monstro, mano. Muito louco isso, né? É lógico. Qual a maior dificuldade que um atleta de Cross pode ter no início de sua carreira? Eu acho que é se firmar como atleta, porque CrossFit não é esporte, não existe atleta. O que vocês acham dessa minha afirmação? CrossFit não é esporte, logo não existe atleta. Eu acho que é errada. Eu acho que a gente é atleta sim. Eu sou polêmico. O que você acha? Eu acho que a gente é atleta sim. Porque eu busquei a definição do Google. Atleta, praticante, competidor de algum esporte. CrossFit é esporte? Não. É. Não, ele mesclou os esportes, né? Justo. Mas CrossFit é uma marca. Então vocês são atletas de não sabe do que. Não, mas existem outras definições. Nenhuma palavra tem um conceito e pronto, é concreto aquilo ali. Existem outras definições de atleta. Sim, aqueles que matavam leões. Estava lá a outra definição. Foi aí, Felipe. Você pegou só no Google e pronto, caralho. Atleta é aquele que faz com pré-eficiência aquilo que ele se dispõe a fazer dentro de um esporte. E o CrossFit é esporte sim, pô. O problema está no uso da palavra esporte. Porque você falou tão bonito e finalizou assim. Esporte. Mas galera, eu estou brincando. Mas que dificuldade vocês acham que tem assim neles? Várias, né? Várias em qualquer esporte, não é no CrossFit não. Na verdade, o CrossFit ele é até um pouco mais fácil que outros esportes. O esporte que é o meu background, eu tinha muito mais dificuldade de... Como que fala? De me afirmar ali dentro do cenário. De conseguir patrocínio. De viver daquilo. Tinha que dar muita aula dentro do Karatê. Então, o CrossFit ele... Sem palestra, Pedro. Bora. Então para de cortar, cara. O CrossFit o lance é... Você tem que ser mediano em tudo. Então, às vezes você vai demorar para cumprir alguma dificuldade. Inclusive, hoje eu tenho 5 anos e tenho muita dificuldade. Porque eu não consigo ir para o Brité hoje. Então, você tem que ir aparecendo e se afirmando ao longo do tempo. Eu acho que é se afirmar como atleta também, né? E por não ser um esporte, igual você fala, é mais difícil. Estou brincando. Treinar especificamente, né? Que sempre vem da coisa nova. Tem um monte de valências que é testado no CrossFit. Tem que se expor, né? É foda. Agora uma pergunta, cara. Eu não queria fazer porque eu gosto de vocês. Qual a sensação de gravar com um cara que não corre, não treina e vai para o TCB? Bom. Estou brincando. Não precisa responder essa pergunta, não. O Pedrinho não vai por um acidente e eu também vou em time. Eu sou... Eu acho que a inteligência supera a força. Eu fui inteligente. Saber que eu não ia classificar o top 10. Tenho pessoas fortes no meu boxe. Juntei e falei, vamos em time, classificamos em segundo e vamos buscar o primeiro lugar lá. Inclusive, acompanha a série de terça-feira que tem no meu canal. Ó, galera. Piadinha agora do Pedro e o Vinhetinha rolando. Fui. Bora. Ó, essa piada vai em homenagem a um amigo meu que acompanha o Tato sempre. E ele gosta dessa piada, que é o Vitor Hugo. Ó, grande Vitor Hugo. Ó, rapaz estava andando na estrada e o policial parou ele. E na hora que ele parou, ele viu um bicho dentro do carro. Ele falou, deixa eu ver esse bicho aí. Que bicho é esse? Aí o cara foi, mostrou e falou, pô, mas esse é um tatu selvagem. Você não pode andar com animal selvagem. Isso você não pode andar porque é contra a lei. E aí ele falou, seu guarda, eu vou mostrar para você que esse animal aqui é domesticado. Vou tirar ele do carro aqui agora. Botou o tatu e falou, eu vou mandar ele ir e vou chamar ele de volta. Beleza? Ó, guarda. Beleza. Quero ver isso. E você não vai fazer isso nem a pau. Ele falou, vai. Vai, tatu. Aí na hora que o tatu foi, o guarda virou, você não vai chamar o tatu de volta não. Ele olhou, mas que tatu. É com essa piadoca que a gente encerra o bate-papo com esses monstros aí. Valeu, Pedrinho. Valeu, moleque. Pela piada, principalmente, que eu nem ajudei. Você buscou aí na sua memória, muito bom. Valeu, tatu. Valeu, Vini. Tamo junto. Quando vocês precisarem entrar em São Paulo, sabe que tem aí a Casa do Testa que vocês podem vir. É. Já é na sua casa, já tem meu quarto. Qualquer coisa em São Paulo também tem. Eu tenho essa academia toda aí. O que vocês mais tem recepção aqui em São Paulo? Valeu? Gurizada, deixa o like. Sigam eles aí no Instagram. Sigam eles. Tem YouTube? Tem. Fez Martins também. Só digitar lá que aparece. Vinicius Estoube. Inscreva-se no canal deles. E é isso. Curte, compartilha, comenta aí que parte você achou mais legal. Enfim, porque eu nem leio os comentários. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, galera. E aí